Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vou fazer mais um top 10, dessa vídeo diferente, todos os outros que eu já fiz, mas antes de começar eu vou fazer mais uma vez o convite, quem não está inscrito no canal, então para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar, estará ajudando bastante e será muito bem-vindo. Quem não viu ainda os outros vídeos que eu já fiz de top 10, eu deixo a playlist, o link da playlist na descrição, a playlist com todos os top 10 que eu já fiz, fica na descrição, assim como o link da playlist dos bate-papos, dos vídeos de collab também, os discos indispensáveis, introduções ao rock progressivo, fica tudo na descrição, então tudo agrupado, cada um com a sua playlist. Quem não conhece o canal do Wagner Xavier também, eu sempre recomendo, porque é muito bom, ele que escreveu os livros Rock Raro, que também são muito bons, também recomendo, eu já tenho faz tempo eles aqui, a gente aprende bastante com o Wagner, seja com os livros, seja com os vídeos dele, então eu recomendo, eu deixo o link do canal dele na descrição, e também o Ilha do Rock, o canal Ilha do Rock, eu também sempre recomendo, gosto de recomendar, porque a gente também aprende bastante com eles, com as lives deles e as dicas de roqueiro que eles fazem também. Bem interessante os vídeos do Ilha do Rock, do meu amigo Claudio, com quem eu faço uns bate-papo aqui, o Claudio e o Wagner, a gente tem feito vários. Então fica na descrição o canal do Ilha do Rock, o link do canal do Ilha do Rock e também o do Rock Raro, do Wagner Xavier. Sobre o Top 10 em questão aqui, por que eu digo que ele é diferente de todos os outros? Eu vou fazer um Top 10 que eu estava relutando muito em fazer, que eu não ia fazer, quer dizer, eu já queria ter feito há muito tempo, mas eu não tinha feito ainda, que é sobre os Beatles, pelo seguinte, eu não sou um Beatle maníaco, eu não sou especialista em Beatles, eu adoro, eu acho uma banda fenomenal, eu acho injustíssimo o sucesso deles, mas eu não sou muito conhecedor de Beatles, então corre o risco de alguém pensar assim, mas como é que fez um Top 10 e não botou tal música, nenhuma do disco tal? Então, enfim, vários Top 10 que eu fiz eu já recebi essas observações, vamos dizer assim, essas críticas, assim, né? Como é que não botou nenhuma música do disco tal? Como é que ficou de fora tal música e botou a outra tal? Bom, não tem problema nenhum, eu acho bem legal que comentem isso, desde que tenha respeito, obviamente respeito, né? Mas, o que que acontece? Por que que eu digo que é diferente esse vídeo? Eu não vou fazer um ranking, eu não consigo fazer um ranking de música dos Beatles. Quem já viu os meus outros Top 10, eu faço 10, 9, 8, 7, né? Então eu faço na ordem invertida sempre com as minhas preferências, que também são, muitos são bem difíceis também. Mas é que os Beatles, eu posso dizer que metade da obra deles, metade de todas as músicas deles, é mais ou menos um nível, um nível altíssimo, eu não consigo dizer quais são as minhas preferidas, não consigo, seriamente, Beatles eu não consigo, porque eles têm muitas músicas maravilhosas, assim, e não consigo dizer essa é melhor que essa, é melhor que essa, nem aquilo que eu digo nos Top 10 que eu faço, é do momento, daqui uns dias muda e tal, nem assim eu consigo. O que que eu fiz? Eu fui, olhei todos os discos dos Beatles, né? Eu dava uma conferida em cada disco, e os que me davam vontade de ouvir na hora. Essa música, eu olhava o título, ouvia um pouquinho, opa, essa eu tenho vontade de ouvir agora. Então, tem várias vezes, vários dias, isso me acontece não só com Beatles, com muitas bandas. Dá um estalo assim, hoje eu tô com vontade de ouvir tal coisa, ou tal banda, ou tal música de uma banda. Então eu fiz isso, tá? Eu passei em todos os discos, essa me deu vontade de ouvir agora, e mesmo assim, foi um monte de música, eu tive que riscar várias. Mas enfim, peguei 10 músicas, e não vou fazer um ranking. Eu vou fazer em ordem cronológica, né? Pra não, eu não posso falar das 10 junto, tem que falar uma, depois a outra, então tem que ter um motivo, né? Então eu vou fazer em ordem cronológica, e quando é duas do mesmo disco, por ordem de faixa. Então, vamos lá. A primeira, que eu vou citar aqui, é do disco A Hard Day's Night. Então, já não botei o Please, Please Me antes, então me perdoem, mas é que, como eu falei, é muita música maravilhosa, muito sucesso desses caras. E, assim, muitas podem até nem ter feito tanto sucesso como outras, mas é aquelas que, ultimamente, eu tenho me dado mais vontade de ouvir. Então, A Hard Day's Night, do disco homônimo, de 64, é aquela famosíssima, não tem nem muito o que falar da época que eles estão comportadinhos e tal. Já é meio sem vergonha, mas ainda fase bem mais comportada do que depois. Então, não tem muito o que falar. Música sensacional, absurdamente fantástica, mesmo nível de muitas outras dessa mesma época também. Então, não vou dizer em décimo lugar, mas a primeira que eu cito aqui, então, A Hard Day's Night. A segunda que eu vou citar, que não é nono lugar, bom, não vou repetir mais isso, né? A segunda que eu vou citar é do mesmo disco, A Hard Day's Night, só que ela vem depois, né? No disco, então, primeiro vem a anterior, A Hard Day's Night. E essa aqui é a And I Love Her, que é uma música muito bonita, uma música linda, até para quem acha que eu só gosto de quebradeira, tem várias músicas aqui que são muito bonitas, são baladas, assim, espetaculares. And I Love Her é uma das mais fantásticas, junto com muitas outras da banda, né? Então, também do A Hard Day's Night, de 1964, botei essa no meu top, entre aspas, top 10, né? Nessas 10 músicas de Beatles que eu selecionei para hoje, caso eu fosse pegar 10 músicas dos Beatles para ouvir, então, a segunda que eu estou citando aqui, And I Love Her, do mesmo disco, A Hard Day's Night. Bom, outra música que eu vou citar, essa já, eu acho que não é tão conhecida, mas eu, desde a primeira vez que eu ouvi, quando eu morava em Porto Alegre, tinha os vinil e tal, do Beatles For Sale, né? Também de 64. Gosto demais dessa música, Words of Love, adoro essa música. Ela tem, bom, todo aquele jogo de voz dos Beatles extremamente melodiosa, com muitas músicas deles, né? É mais uma dessas, mas eu não sei, por algum motivo eu gosto demais, desde a primeira vez que eu ouvi, eu amo essa música, então, é uma das que eu olho o nome e preciso ouvir isso aqui agora. Então, mais uma, então, do meu top 10, top 10 fajuto, aí, das 10 músicas dos Beatles de hoje, é Words of Love. Outra, então, a quarta música que eu vou citar hoje dos Beatles, seguindo pela ordem cronológica, então, de 1965, do Rubber Soul, disco espetacular, né? Como a grande maioria dos discos deles. Essa música é um caso à parte, porque eu conheci ela ano passado, eu não conhecia essa música. Na verdade, talvez já conhecesse, porque eu acho que eu já ouvi o Rubber Soul outras vezes inteiro, mas eu não tinha, não conhecia como agora eu conheço, eu não tinha, talvez, dado o devido valor para ela. If I Needed Someone, que música espetacular. Então, ano passado, eu estava ouvindo toda a minha discografia dos Beatles, e quando chegou nessa, eu, nossa, não me lembrava dessa música. E botei, acho que umas cinco vezes seguidas, porque eu não conseguia parar de ouvir. É simples e espetacular. Apenas uma das muitas músicas espetaculares e simples dos Beatles. If I Needed Someone, do Rubber Soul. Quinta música aqui desse vídeo, já do Revolver, que é outro disco fantástico, né? De 1966, outra balada, Here, There and Everywhere, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida. Na verdade, assim, muitas dessas baladas me lembram muito a minha infância, porque nos anos 80 a gente tinha o Beatles Ballads, e teve uma época que a gente ouvia todos os dias esse disco. Então, muitas dessas músicas fixaram, eu fixei, assim, realmente na memória. Essa é uma delas, essa é uma música que realmente emociona. É uma música simples, extremamente bem feita, linda, melodia, assim, fantástica. E aquelas vozes características dos Beatles, né? Here, There and Everywhere, a quinta música que eu cito aqui. Sexta música deste vídeo, dá pra dizer que é a mesma coisa. É do Revolver também. Também é uma baladinha, também tinha no Beatles Ballads, e também é uma das que me marcou muito, marcou muito uma época da minha vida, que é 4-0-1, eu acho que eu já disse tudo, né? Mais uma balada linda, simples, uma música simples, curtinha, mas que gruda. Realmente, aquela melodia, aquela melodia daquela parte que muda, um pouco fica um tempinho instrumental, é sensacional, sensacional. E é outra música que realmente emociona. Portanto, também, botei junto nas minhas dez aí dos Beatles, 4-0-1. Agora, mudando de disco, a sétima música dessa lista aqui, do Magical Mystery Tour, de 1967. Outra balada espetacular, linda, fantástica. Também tinha naquele disco, naquela coletânea. Tem, né? Na verdade. É que tinha porque eu tinha o vinil naquela época. Mas também tem nessa coletânea. Também ouvia The Fool on the Hill. Mesma coisa, é uma música simples, curtinha e fantástica. Aquela mesma coisa da 4-1, aquela parte instrumental. Eu acho que é flauta. Não, flauta não, mas é um instrumento de sopro. Eu acho que é. Bom, aquele instrumentalzinho ali no meio da música é fabuloso e também gruda na cabeça. Realmente sensacional. The Fool on the Hill, então, é a sétima citada aqui do vídeo. Oitava música desse vídeo, então, das dez músicas que hoje eu tenho muita vontade de ouvir. Já voltando para uma coisa mais movimentada, que é Hello Goodbye, também do Magical Mystery Tour. Essa música é o seguinte. Bom, fantástica também, bem mais faceira, né? Essa música é interessante para quem está aprendendo inglês. Eu gosto sempre de citar essa aqui para quem está aprendendo inglês. Palavras simples, que são muito usuais de serem faladas para quem está aprendendo. Hello Goodbye, you say yes, I say hello, you say why, I say I don't know. Quer dizer, é muito fácil de entender a letra, além da pronúncia dele ser excelente também. E além da música mesmo ser espetacular também. O clipe dessa música eu estou sempre vendo com o meu filho. É realmente fantástico. Hello Goodbye, então. A oitava música que eu cito neste vídeo. A nona música eu botei, quase deixei de fora, mas gosto demais dela também. Uma música um pouco diferente, mas bem faceira, bem movimentada também, que é The Ballad of John and Yoko. Ela é de 69, eu estou vendo aqui de maio de 69. Para quem é especialista, eu não sei muito bem, mas eu acho que ela foi lançada em single em maio e não está em nenhum LP, exceto as coletâneas depois, né? Eu sei que tem no Past Masters, aquele de 88, mas eu acho que ela foi feita em 69. É de um single de 69. The Ballad of John and Yoko. Aqueles mini-riffs, depois de cada verso, tornam ela mais espetacular ainda. Então é a nona música desse vídeo aqui. Última música, então, que eu vou citar aqui. Daquelas também que eu começo a... Eu vejo o nome, eu quero ouvir, começo a ouvir, não consigo parar, às vezes tem que repetir. É Something, Something do George Harrison. Todo mundo sabe aí que Paul, Lennon e McCartney são os principais compositores, né? Mas o George Harrison, quando compunha também músicas incríveis, ele fazia Something, é uma dessas. Mais um riffzinho que gruda, gruda na cabeça. Outra música relativamente simples, tranquila, muito bonita também. Esqueci de falar, do Abbey Road, também de 69, mas é setembro de 69, né? Então é a última que eu cito aqui, é Something do Abbey Road, música fantástica. É isso, então, foram as 10 músicas que não é um top 10. Vou dizer um top 10 fajuto aí, na verdade, eu não boto nenhuma melhor do que a outra. Na verdade, assim, eu costumo fazer menções honrosas nos meus vídeos, né? Porque eu boto top 10, falo de 10 e gostaria de ter botado essa, essa. Eu cheguei a notar aqui, menções honrosas, depois eu risquei. Eu não vou fazer, porque eu vou deixar muita de fora. Os caras têm mais de 200 músicas. Se eu fosse fazer menções honrosas, eu teria que falar de no mínimo 100. Porque metade das músicas deles, pra mim, é nível top. E eu não consigo botar uma na frente da outra. Então eu ia citar alguns nomes, né? Não vou fazer isso, pra não ser injusto comigo mesmo, né? Mas, assim, acho que deu pra entender. Não é um top 10, não é um ranking das 10 melhores. São 10 músicas que hoje eu teria muita vontade de ouvir, daqui alguns minutos, daqui algumas horas. Pode ser que mude, né? E é bem possível isso de acontecer. Mas no vídeo, então, ficou essas 10 que eu acho que tá, assim, tá de bom tamanho. Quem gosta muito de Beatles como eu, quer dizer, quem gosta muito vai, 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 talvez vá concordar. Mas, claro, aqueles especialistas, aqueles beatomaníacos, assim, que jamais deixariam tal música de fora. Me perdoem, mas eu não sou um especialista, mas eu conheço todos, tenho todos os discos deles. E acho, sim, com certeza, uma das maiores bandas de todos os tempos. Mas nesse vídeo foram essas, tá? Quem sabe um dia eu faça um novo, de repente eu faço um novo com outras 10. Tipo, vou pegar 10 que eu tenho vontade de ouvir, sem contar aquelas que eu já fiz. Talvez sim, mas não que sejam piores do que essas. Mesmo nível, sim. Certo? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!